Música Ministério Público delega caso Tolo Nulo Resim incluir o Haxolo Kubakak. Comissário Adjunto de Investigação, Augusto da Costa Castro, informa total caso nebe Macaxim, o seu Ministério Público, Ramutuk Tolo Nulo Resimualu, incluímos caso conabar o Haxolo que nebe Estado o Gastõna ou Sanlubuk, maibela ia certeza benepresença ia Timor-Leste. Hoje caso reknê, caso Ramutuk Txane Unulo Resim, maksey iha processu e investigação. No caso ida, Macinsterio Público dada fila falin. Vem, agora, existir,odor resultsio, corrupção ativa, passiva, peculato, peculatus, abuso do poder, E nós temos que fazer fraude fiscal, participação econômica e negócio, administração danosa, e nós temos que investigar durante isso. Nós temos que fazer lei nº 7 de 2021, então nós temos que fazer o setor público e o setor privado, mas nós temos que fazer o setor público. Nós temos que fazer o setor público e o setor público para usar as salas de competência e o setor público. Fora parte, os dados são integrados, então 98 casos do setor público e o setor público. Nós estamos todos os processos do setor público e a justiça é o governo. por não ser boa a turmaidana. Ilar Guzmão, Tomas Suarez, Jemen.